E aí, pessoal, beleza? BB Ig doidão na área pra mais um vídeo E hoje eu estou com o Bruno pra fazermos uma garagem de carro de corrida Isso mesmo, viu? Muito bom, e vamos correndo E vai passando Bruno vai ultrapassar? Vai ultrapassar eu, Bruno? Ai, meu Deus, ele vai ultrapassar Ele vai ultrapassar Eu não vou deixar, eu vou fechar ele Ai, meu Deus E agora tem que dar a volta Tem que dar a volta, tem que chegar ali Tem que chegar ali Mas calma, para, para Parou, é o seguinte, Bruno Antes da gente passar ali na linha de chegada Será que os inscritos são rápidos, igual um carro de corrida Pra conseguir deixar o like antes que a gente passe ali na linha de chegada? Ah, eu não sei não, pessoal Aí vai ter que ter bastante agilidade nos dedos Vamos só ver, então, hein E, ô, você tem que lembrar uma coisa, pessoal, também Que o BB Ig doidão aqui, né Tem que pedir pra vocês se inscreverem no canal Porque o canal Rick e Marinho TV Tá quase chegando a 2 milhões de inscritos Isso mesmo Meu canal tá chegando a quase 2 milhões de inscritos Então inscreve aí Então bora lá É 1, é 2, é 3 E deixa o like Ai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno Vamos deixar Ai, que deixaram Deixaram o like Deixaram, deixaram Se inscreveram também Certeza? Muito, muito, muito E agora vamos construir essa garagem Porque eles querem muito ver Muito E sim, o BB Ig doidão tá gripado Tomou chuva Não tinha o que fazer Tava na rua, tomei chuva Não tinha guarda-chuva E eu tava no Rio de Janeiro E choveu, eu não sei como Né mesmo, Bruno? Chover no Rio de Janeiro é um negócio meio difícil, hein Eu não sabia que podia chover assim lá Fez muito frio, sabia, Bruno? Oi, sério? Muito, muito frio? Fez bastante frio, de verdade Mas, ó Sabe de uma coisa que não vai ser fria? Ah, não vai ser fria? Vai ser uma coisa quente? É a nossa garagem aqui do carro de corrida Não vai ser nada fria Vai ser espetacular, pra ser sincero Eu vou colocar uma entrada aqui, ó E vou usar o barra onde? A gente pode fazer ela de que? Ah, deixa eu ver aqui Eu vou fazer dela desse tamanho aqui, né? Retangular? É, acho que sim E aí eu vou fazer o seguinte, Bruno E depois eu vou fazer um negócio aqui Eu vou fazer uma entrada pros carros, não é mesmo? Ah, é verdade Tem que fazer a entrada dos carros aqui por aqui, ó Assim, ó Isso, isso mesmo Então vamos fazer o seguinte, Bruno Constrói aí, então, uma entrada de carro Que eu vou construir aqui na garagem Uma entrada de pessoas, beleza? Beleza, fechou Tô fazendo aqui já Perfeito Muito bom mesmo Eu vou construir de ferro, Bruno Acho que dá pra construir de ferro, sabe do quê? Aquele paper block Deixa eu ver Esse branco fica da hora Esse bloco aí é das horas mesmo Isso Aí sabe o que a gente faz, ô, Bruno? A gente faz os detalhes da garagem de ferro Ah, tá, entendi E aí a gente faz a parte de trás dos detalhes de paper block Ah, fechou, ué Muito bom, muito bom mesmo Acho que vai ficar bom isso daqui Deixa eu usar esse negócio aqui Bom de verdade O Wordedit, ele é muito bom Por causa que ele ajuda Demais Ajuda demais, Bruno E, ó Sabe o que ajuda mais ainda? O que ajuda mais ainda? A gente A gente ajuda mais ainda do que ele Porque a gente faz mais do que o Wordedit Ah, é verdade Porque o Wordedit não faz nada sem a gente Não faz Não faz mesmo Não faz, não faz Ó, mas, ó Se liga Que a entrada já está sendo feita Já está sendo feita essa entrada maravilhosa Ô, Bruno Eu vou fazer o chão Com aquele Sabe aquele bloco lá Que é de De rua Como é que chama? Asfalte Asfalte Asfalte? É, não é? Qual que é de rua que você está falando? É com PH É concreto e asfalto É com PH Isso aí E eu vou fazer lá dentro da nossa garagem Tudo de concreto de asfalto Que é aquele mesmo negócio que a gente coloca no chão Para os carros, não é mesmo, Bruno? É, é isso mesmo A entrada dos carros vai ser por aqui onde eu estou, né? Isso mesmo Aí é onde você está Na verdade não é só a entrada É a saída também Beleza, Bruno? Ah, beleza Tá bom Beleza, então Vou meter o lox aqui, beleza? Meter o lox para quem não sabe É fazer um bagulho doido mesmo Aqui, ó Meter o lox Ô, meti o lox de verdade Errei o bloco? Isso aí Errou o bloco Meteu o loco, entendeu? Meteu o loco Significa assim, ó É nossas gírias, né, Bruno? Na verdade é minhas gírias, né? Vocês pegam essas gírias minhas Vocês copiam, né? É mesmo A gente faz tudo igual Beleza, então faz a escopia É Meteu o loco Como que eu posso explicar? Ah, meter o loco Não sei Como é que dá para explicar isso? Ó, meter o loco Significa o seguinte, galera Significa que eu vou fazer uma coisa muito doida Só que assim É uma coisa que não é muito normal, entendeu? Ah, é verdade Por exemplo Eu vou meter o loco aqui nessa garagem Significa como fazer uma garagem muito da hora Porque eu gosto que vocês vejam uma garagem muito da hora, entendeu? Não vou fazer uma garagem mais ou menos, né, Bruno? É mesmo Tem que fazer uma garagem bem bonita E você também Não vai fazer uma garagem mais ou menos para eles Eles querem assistir uma garagem legal, não é mesmo? Ah, eles querem ver uma garagem da hora Porque se eles não verem a garagem legal Eles ficam chateados Isso não é legal Fica mesmo Fica mesmo, é isso aí Isso Ó, eu vou fazer aqui em cima esses buracos Mas tem um motivo muito bom, beleza, Bruno? Tá bom Qual que é um motivo muito bom? Um motivo muito bom é para ajudar na iluminação Só que eu vou fazer um design bem arejado aqui, ó Você vai ver Deixa eu ver quantos blocos que tem aqui Um, dois, três Ah, tem uma tática melhor Se liga Qual que é a tática melhor? Eu boto o Wordedit de um lado, do outro, do set 1 E ele fala quantos blocos tem E ele substituiu o 29 Nossa, foi muito inteligente agora Olha Ô louco, muita inteligência Ou seja, se tem 29 blocos E eu quero fazer alguma coisa no meio Qual que é a metade de 29? Qual que é o bloco que fica no meio do 29, Bruno? No meio do 29? Calma ali, deixa eu pensar Ah, 15 é Não Isso mesmo É assim É o que fica bem no meio, entendeu? O que fica no centro Ah, tá Entendeu? Porque se não, se não for, Bruno O 15 Vai ser os que ficam Tipo assim Ah, não é o do meio É só isso que eu sei explicar Eu não sei explicar melhor que isso Entendi Ô, bebê, deixa eu ver A porta tá boa desse tamanho? Não, uma pra entrar Uma pra sair É... Ô, boa ideia É, tem que ter duas, né? Boa ideia Porque se não, o que que acontece? Se não, aí os carros batem de frente Isso E não pode bater carro de corrida Pelo amor de Deus É, não pode bater nenhum carro, né? É verdade, né? É verdade, né? Porque o carro se bate É problema, não é mesmo? Ah, é sim É sim Não pode bater carro, não Sabe o que é problema também, Bruno? Qual que é o problema? Que ninguém nunca faria num vídeo de Minecraft Porque eu nunca vi na minha vida Alguém fazer isso É o quê? Olha, cara, que você chega bem perto de mim Bem perto de você Isso, bem perto de você Ninguém nunca fez isso Num vídeo de Minecraft Primeira vez que vocês vão ver O quê? O que... Do que é feito esse bloco aqui, ó? Esse bloco aí... Ó Qual, qual? Esse Esse aqui? Deixa eu ver Ahn... Não sei O que que é paper? O que é paper? Papel Papel, não é mesmo? Sim Vou botar no rosto e vou fazer o quê? Ixi, Maria Não Nossa, o Bebê Rick doidão assuou o nariz Eu assuei o nariz no vídeo Será que alguém vai ficar com nojo? Ah, eu acho que não Isso não é normal, Bebê Rick Será que é normal mesmo? Ou será que vai ter um senso que vai falar Eca, Bebê Rick doidão Eu nunca vi alguém fazer isso Não era pra você ter feito isso Na verdade, ninguém faz isso Mas é normal quando as pessoas estão doentes Eu acho que o Bebê Rick doidão pode fazer isso Não pode? Ah, pode? Só uma vez, só Só hoje Uma vezinha, né? Não sempre Só hoje, entendeu? Uhum Porque eu já tô muito doente E eu não vou parar o vídeo por causa do meu nariz É verdade O importante pro pessoal que tá assistindo É ter vídeo do Bebê Rick doidão aqui no canal Isso mesmo, Bruno Muito boa essa sua ideia aí, viu? A galera se importar não Com uma sua suadinha de leves É, não vai nada Vai ficar de boa É uma suadinha de leves, né, Bruno? Isso aí A suadinha de leves Suadinha de leves Ó, é o seguinte Essa suadinha de leves Vai ser importante Porque aí eu não vou parar o vídeo De jeito maneira E a gente vai conseguir Fazer a melhor garagem de todas Porque Vocês sabem que tem designs Essas coisas, né? Que a gente faz É lógico É lógico Sempre tem E o design de hoje Vai ser como? Como vai ser o design de hoje? Muito das horas Vixe, Maria Ó Ó Que Bebê Rick doidão tá fazendo ali Ó Muito das horas Isso que é uma entrada de verdade De bagunho de carro de corrida Não é mesmo, Bruno? Boa Olha só como tá ficando bonito isso aqui Isso Mas é o seguinte, Bruno Eu vou fazer algo muito melhor depois, tá? Você vai ver que legal que vai ficar Muito melhor Aqui dentro tá muito bom Tá bem iluminado A galera viu Porque eu coloquei esses blocos de vidro aqui no teto E ficou legal Eu fiquei um negócio de vidro Parece que é um ventilador, Bruno Um ventilador? Ixi Você não pode ficar aí dentro então, não Ai, é verdade, Bruno Eu não posso mesmo Porque senão vai ficar mais doente Então eu vou fazer um diferente aqui Você já me deu uma ideia diferenciada É isso aí Vou fazer um negócio aqui diferente Vou fazer um design de teto Olha só que negócio legal Opa Ficou melhor Ficou melhor Ficou Ficou bom Beleza, galera É o seguinte Agora a gente precisa colocar umas coisas Que vocês sabem que é, né? Carro de corrida Opa Tem que ter carro com certeza Sim Então, Bruno É o seguinte É... Como é que chama mesmo aquele carro lá de corrida? Hum... É um de Ferrari, né? É... Não, é porque eu não consigo escrever aqui Vou ter que procurar Tá dando bug do milênio Deixa eu ver aqui É... Blue F1 Racer Isso Boa É... Quais cores de carro de corrida que eu posso colocar aqui? Todas de Fórmula 1? Põe em todas Fica legal Beleza, então Vou fazer o seguinte Vou colocar na beirada aqui o amarelo 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 é bonito Deu problema Deu problema Deu probleminha Probleminha? Agora deu Vou botar um laranja aqui desse lado Ou senão não vai dar? Botei o laranja também Vou botar um vermelho aqui Muito bom Azul E um branco Tá ótimo Senão não vai caber Muito bom Não vai caber? Não vai caber não, Bruno Então é o seguinte É... Cada carro vai ter um lugar Beleza? Cada carro vai ter um lugar E eu vou colocar Uma divisória Uma divisória? Uma divisória Para os carros de corrida Beleza? Você vai ver, Bruno Você vai ver que legal Vai ter uma divisória Porque Cada carro de corrida Tem que ter o seu espaço Aqui nesse lugar, né? É verdade Igual nos boxes Cada carro de corrida Tem o seu box Isso Vai ser uma garagem box Bruno Você falou tudo agora E eu complementei Muito bom E aí é o seguinte, Bruno Esses antiblocos aqui Vai deixar bem bonito Esse teto Vai ser o melhor teto Do Brasil Guaranil Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer isso Ah, tem que ter uma distância Distância? Isso, isso mesmo Tem que ter uma distanciazinha Deixa eu te falar um negócio Sim Quando você tá gripado E você vai gravar vídeo O que você faz Na hora que Precisa de suar o nariz Você assoa Ou você para o vídeo? Ah, eu geralmente Eu paro o vídeo Me bem Que eu Tipo, quando eu fico Gripadinho assim Eu tô no meio do vídeo Gripadinho? É, você tá Eu tô gripadaço Gripadão você tá Gripadão Eu tô gripado Pra dedéu Isso de verdade É, é verdade Você tá gripadão mesmo Quando eu fico desse jeito aí Eu não tenho jeito Aí eu faço um corte no vídeo Não dá Não dá Tem que fazer corte, né? Só eu que sou louco Porque faço essas coisas aí De suar o nariz no vídeo É, eu sou escandaloso Quando eu vou espirrar Eu sou muito escandaloso Ah, tá Não, mas eu também sou É muito escandaloso? Muitão? Bom, já que a gente tá fazendo uma Isso, sou bastante Já que a gente tá fazendo uma pista De uma garagem de carro De corrida Eu quero falar uma coisa De carro de corrida Pra não ficar falando coisa De ficar doente Porque é coisa ruim, né? Falar uma coisa boa É, mas Juntar uma coisa boa Com uma coisa ruim Imagina Se o cara que tá na pista de corrida Dirigindo Só pra encerrar o papo de doente Sim É Ele espirrar com o capacete O que acontece? Ele vai ficar cheio de meleca lá no vidro? Credo que nojo Vai ficar cheio de melecona no vidro Ele não vai chegar mais nada Meu Deus, Bruno Não pode Então Os pilotos Igual os youtubers Não pode ficar doente Porque senão dá problema É isso aí Não pode não Então tem que não tomar chuva É Não pode tomar chuva Tem que tomar cuidado Andar sempre com o guarda-chuva Beberique Pra não poder ficar espirrando Desse jeito aí não É E nem ficar doentinho Desse jeito aí também não Verdade Muito bom, Bruno Você falou e disse Agora eu tô terminando Esse bagulhetes Beleza Tô terminando esse bagulhetes Ó, vou te falar, hein, ó Vou te falar, hein, ó O negócio aqui Tá ficando muito louco Falei que ia meter o louco Meti o louco de verdade Verdade verdadeira, tá bom Tá de verdade verdadeira mesmo Verdade verdadeira Verdade verdadeira Verdade Vidro branco Vidro azul Vidro vermelho Porque vou botar vidro aqui Sim, senhor Vou botar Sim, senhor Vidro aqui em cima Porque fica bonito Pra dedão Isso aqui Isso Aí é bom, hein Boa, boa, boa Nossa Ficou bom mesmo, né Ficou legal Ficou bom Ficou bom É, faz um favor, Bruno Coloca umas tecnologias aí Por gentileza Nossa Fui muito gentil agora Educado, né Mas Tecnologias Por gentileza Por gentileza Coloque Por obsequio Nossa Ninguém vai entender essa palavra Por obsequio Coloque Por favor E por obsequio É a mesma coisa, tá Viu, galera Isso Eu não sei Nem eu sabia isso Eu tava procurando aqui já o nome Eu quero que os inscritos façam um negócio legal O quê? Eu quero que quando eles forem pedir alguma coisa Pra alguém mais velho Que eles digam Por obsequio Você poderia fazer isso pra mim? Ah E aí a pessoa vai falar Nossa, onde que você aprendeu essa palavra? Se ela não perguntar, você fala Ó, aprendi essa palavra no canal do BB Que doidão na área Agora ele tá ensinando português também Mesmo que ele não sabe direito Ele tá ensinando Nem eu sabia dessa, BB Você não sabia de verdade, verdadeira Ou você tá metendo louquinha? Não, eu não sabia mesmo De verdade, verdadeira Ah, e o caldeco ainda fincou na parede Nossa Cadê? Que cadê? Eu já tirei antes que exploda Ufa, ainda bem Muito bom Tá ficando profissional isso aqui, hein Tá mesmo Vou ter que poder usar o ar condicionado aqui Pra não ficar muito quente É óbvio E deixa eu te falar É isso mesmo Porta da garagem vai ser incrível Vai ser incrível? Vai Não vai ser incrível Hulk Vai ser incrível de verdade Porque Você vai ver Qual que é Quer ver? Calma aí Calma, calma Calma Qual que é o quê? Qual que é A cor do farol Pra você seguir Ah, pra seguir É o verde Isso mesmo Nossa, eu meti louco aqui Troquei a cor sem querer E qual que é E qual que é pra Parar? Pra parar É o vermelho Na esquerda vai sair Ou vai entrar carro? Na esquerda sai Na direita entra Então beleza Do lado esquerdo vai ser vermelho E do lado direito vai ser verde Boa ideia? Opa, boa ideia Muito bom Se liga Que delícia que ficou essa porta Cadê? Calma aí que eu já vi Ficou uma delícia essa porta Gostei de verdade Muito bonita Muito bom Gostei Muito bom mesmo Beleza E deixa eu colocar aqui no teto Muito bom Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, 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 verde Verde, 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 verde Boa Verde você gosta né Bruno? Ah, eu gosto de Ô Bruno Que você tá colocando Nossas cores favoritas aí O que foi? Você pegou a Você pegou a minha Referência das cores Não era do farol não Ah, é das nossas cores preferidas Aqui ó Verde e eu e vermelho Foi você? Isso mesmo Olha lá Aí é bom hein Aí é bom hein Fica aí do seu lado aí Tô aqui do meu lado Verde do Bruno Vermelho do bebê Que doidão Muito bom Ah, é isso aí Muito bom Isso, agora é o seguinte Vamos botar uns laptop Uns bagulhetes aqui Por quê? Por quê? Porque tem que ter Porque tem que ter Ué Não, não, não Ah, por quê? Porque os caras Que ficam dentro da garagem Eles vão se comunicar Com os pilotos Quando estiverem na corrida Ah, verdade Verdade Isso E tomara que os pilotos Não estejam gripados Igual a mim Porque a minha voz Deve estar horrível É, tomara que eles Não estejam gripados Não Porque senão Vai poder correr Igual você falou Vai ficar com meleca No capacete Ai meu Deus do céu Esse negócio de ficar Com meleca é ruim Ô Bruno Se liga Sabe o que eu tava pensando O quê? A gente poderia fazer Isso aqui, ó Se liga Como é que é aquela estante Pra colocar aqueles doritos Que você colocou na sua casa Estante É a estante normal? É Beleza Então eu vou colocar Vou colocar uma estante Pra que os Corredores De corrida Dos corredores de corrida Dos corredores de corrida Usem bastante Essa estante aqui Pra comedoritos Opa Aí sim Aí eu vou ser Corredor Que você queira Eu vou querer também Ser corredor de corrida Pra comedoritos Vai querer ser Corredor de corrida? Eu vou Pra comedoritos Eu vou E eu vou querer ser Um corredor de supermercado Super Corredor de supermercado? É Aqueles corredores Que tem comida Cada um Ah E você ia ser Qual corredor? Você ia ser O corredor de legumes Na verdade Eu ia ser O corredor de doritos Ah E salgadinho Salgadinho doritos Aí é muito bom Olha Gostei disso, hein Eu fiquei até com água na boca Aqui agora Fiquei com fome Ficou com água na boca? Calma que eu resolvo Calma aí Eu fiquei Fiquei com água na boca Muito gostoso Coloca aqui, ó Pode cuspir Pode cuspir mesmo? Tenho certeza? Pode cuspir aí? Dentro do vaso pode Tá bom Vou cuspir dentro do balde Calma aí Calma aí Eu não consigo parar Dentro do balde Você não consegue parar Dentro do balde? Não consigo Você tava meio bugado, hein Eu botei vários televisores Coloquei dentro do balde O que aconteceu, bebê? Ô, Bruno Que isso? Babou tudo Olha só Botou o balde de água aqui Olha aqui o Como é que fala? A prova do crime Eu deixei pra trás A prova do crime A prova do crime ficou aqui Você cuspiu nada, não É, tem que tomar cuidado Onde gospe, né, Bruno? É verdade Na verdade, não pode nem cuspir Coisa feia Pode sim Claro que pode Pode Porque pode No banheiro Fazer assim Nossa E pode Porque senão Você fica doente Mais ainda Tem que cuspir o negócio Ah, entendi É verdade Não pode ficar com os germes Acumulados dentro de você Isso Boa Agora você entendeu Olha que telão magnífico, hein, meu Ô, louco Ó, bata de um telão mesmo Vou aproveitar que tem muita coisa de madeira lá fora Vamos seguir esse design Para assistir Ali serve para assistir a corrida, bebê Icky Será? É, não é não? Para assistir a corrida aí? Será? E que Para que ia servir, então A televisão aqui dentro? Para quê? Para quê? Para assistir canal do bebê Icky Doidão Opa Verdade Na hora do intervalo da corrida? Não Fazer um pit stop Ninguém vai assistir corrida não Eles assistem corrida no meu canal Ah, é verdade Tem muita corrida aqui, né Você faz bastante corrida legal Isso A corrida que eles vão assistir É no meu canal, Bruno Vixe Maria Será que eles vão assistir, ó E o que será que eles vão achar da corrida? Imagina, bebê Icky Doidão Pilotão Então Tem muita coisa, né Mesmo no canal de corrida, Bruno? Tem Tem bastante coisa legal, bebê Icky Muita coisa mesmo E eles estão gostando bastante Se eles gostarem e continuarem gostando Eu vou continuar fazendo, né Isso aí Tem que continuar fazendo, né Tem que fazer o que o pessoal gosta E tem que deixar like Like de montão Tem mesmo Eu estou tentando por algumas coisas de tecnologia aqui também, bebê Icky Mas não estou achando muito Eu achei algo interessante Bancada de trabalho de veículos Opa É bom, hein É, pra eu acho que colocasse Ah Tive uma ideia Uma ideia muito boa pra chuchu Sabe o que eles usam? Olha, é o seguinte, Bruno Pneu O que que... Também É Pneu Pneu O único pneu que tem é esse aqui, ó Já sei, Bruno Vou deixar vários pneus pendurados É verdade Dá pra pôr aqui do lado, ó Bruno Aqui assim, ó Olha que ideia boa Ah 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 Deu certo Igualzinho Aí parou, ó Deixa eu pender nada até aqui, ó Aí perca Mano, se liga Ah Ah Nossa, ficou bom mesmo, velho Ficou bom pra chuchu, gente Caraca Só que eu queria fazer um bug do Milena aqui Não tô fazendo Ah, eu acho que Um do lado do outro Acho que não dá pra pôr Ah, Bebe Rick gosta de tentar Calma Será que é por causa disso aqui, ó É por causa dessa lateral aqui, Bebe Rick Tem que tirar Ah Então faz o seguinte Deixa só assim mesmo Tá bonito Nossa, eu vou fazer do outro lado Corre, corre, corre Boa, faz mais aí Faz mais aí Gostei muito Essa garagem de carro de corrida Tá como? Tá muito da hora Faz o seguinte, Bruno Vamos tirar essa Coca-Cola daqui Tá Eu posso colocar essas Coca-Cola Do outro lugar Qualquer lugar Deixa eu ver Ih Deixa eu ver Tô pensando Tô pensando Coloca Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, meu Deus Calma aí Ai, meu Deus Tô quase Ah, não Eu ia bugar aqui É, coloca aqui, ó Bruno Calma aí Eu preciso pôr umas pinturas aqui também Ai, verdade Esquecido Como é que chama lá? Refri? É, machine Aí tem a de Coca-Cola Ah, beleza Belezura Calma aí Achei Aê Ixi Ai, deu certo Deu certo Coloquei aqui no cantinho Na entrada Muito bom Ó, deu certo mesmo Deu de verdade Não, mas aqui não dá certo Dá bug Não dá pra virar ela Não dá pra virar Mas ó, se liga Tá chovendo Vamos botar o pneu de chuva É, tem que pôr pneu de chuva agora Pra não deslizar na pista Você tá colocando as pinturas? Coloca bastante pinturas Bem rápido Aí, ó Faz o seguinte Coloca os links aqui pra mim, ó Aqui, ó E eu vou arrumando Ah, pode ser Beleza Beleza Vai colocando os links E vai andando pro lado Beleza Beleza Tranquilo, tem mais? Tá, calma aí Eu já vou pôr aquilo da Ferrari Aqui que já tava O da Ferrari aqui, ó Vermelho aqui, ó Belezura Ô, sabe o que a gente pode fazer também, Bruno? O que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui fora Tive uma ideia Vai arrumando isso daí Tá bom Eu tô colocando as pinturas Só pra gente finalizar Um vídeo muito bom Ô, tá muito das horas Essa garagem aqui, mano Muito bom mesmo Nossa, minha Minha Meu nariz tá aqui, tá, viu? Eu tô ficando chateado com ele Vou ter que ir no médico de novo, Bruno Ih, vai ter que ir de novo, bebê Rick Sim, sim, sim Tem que ir, né? Ah, é bom É bom, sabe por quê? Pra melhorar Isso Nossa Tá muito da hora, gente Meu Deus Caramba Olha só Vai falar que não merece muito like esse vídeo aqui Merece muito like É, muito like, óbvio Nossa senhora Quando você sair aqui Você vai dar uma bisoiada no que eu fiz? Vai gostar Tá Pra chuchu Pra chuchu Olha só Dá uma bisoiada depois que você vai ver Sabe o que você pode fazer? Ah Colocar a pintura ali fora, se ficar bonito Eu tenho uma pintura muito boa pra colocar ali fora Tá, só pra finalizar então Ah, mas você não coloca nem aqui dentro? Eu tô colocando Vai do lado de lá pra cá De lá pra esquerda pra direita Ah, beleza Beleza Vai um mano Uou, uou Olha só Olha só, gente Pinturas maravilhosas Aí é bom, hein Aí fica legal Fica top Fica muito bom Isso aqui, ó Tá bug do milênio Isso aqui, viu? Qual que tá bug do milênio? E essa aqui, ó Não tá indo, não? Ixi, Maria Eu tava vendo todas E essa não Deu ruim Essa eu tô vendo Essa daqui é aquela de dentro do carro Ixi, tenta mudar aí Deixa eu tentar mudar Calma E essa deu certo Olha que maravilhinda Muito bonita, né? Deu bug essa aqui também pra mim Ih, por que que tá dando bug, hein? Ah, vê se eu salvei aqui Vê se foi Calma que eu vou resolver Eu vou pôr uma lá fora Vai fazendo essas aí Ih, não deu Essa aqui Deu bug mesmo Ah, não pode dar bug Deu bug, deu bug Coloca aí pra mim rapidinho Pra gente encerrar o vídeo Vamos ficar por aqui mesmo, Bruno? Tá, eu só vou colocar aqui fora então Uma Pra encerrar Não, mas tem aqui dentro Tu ficou sem Duas Ah, duas ficou sem aí dentro? Ah, você precisa por aqui dentro Entendeu? Qual que foi? Foi essas duas aqui? É, do laranja e do azul Tá, do laranja e do azul Deixa eu colocar outra aqui no laranja Pode encerrar, encerradinho Ô, Bruno Ah, vê lá fora Que eu coloquei lá fora Se tá dando certo Se deu certo É, não Ih, não apareceu também Deu bug também A gente tem que deixar pra lá Essas que tão dando bug Muito boa Laranja foi Ah, o vermelho já tá E azul, né? Muito boa essa Agora pra encerrar o azul O azul Agora eu vou pegar outra pro azul aqui Muito bom Olha só Essa daqui é o carro da Red Bull, gente, ó Da Fórmula 1 Muito legal Muito bom Aqui, ó É um carrinho Da onde? Meu Deus Da onde? Petrona, sei lá E aí tem um monte de gente assistindo, ó E olha o cara passando a bandeira aqui Que legal Passando a bandeira A bandeirada Primeiro lugar E aqui o cara da Ferrari, ó Da Ferrari E aqui, ó, Baby Rick Quanto que tava? Cinco? Cinco aqui Arruma o resto, né? Isso Perfect Assim Opa, calma Já fiz Muito bom, Bruno Top, mano Top Ficou muito bonito Olha essa garagem de carro de corrida, gente Pelo amor de Deus Olha isso aqui, gente Muito top Que garagem incrível que a gente fez Com uma entrada espetacular Que faltou o quê? É, porta Porta Vou botar a porta de garagem até na porta das pessoas Isso aí E aí eu vou botar sabe o quê? Ah, o quê? Agora vem a parte boa, Baby Rick Não tem boas ideias Ah Olha só Oh, muito bom, Baby Rick Muito das horas, né? Oh, se ficou Só que, ó Melhor ideia ainda Melhor ideia ainda? Cadê, 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 cadê? Calma Uhul Uhul Melhor ainda, ó Uou Muito legal Então Tem vários carros de corrida Tem monitor Tem laptop Tem várias coisas aqui, ó Tem equipamentos aqui pra fazer os reparos Tem um monte de coisa aqui de ferramenta Aqui dentro dessas caixas Muito legal mesmo Tem os televisores Pros Pros corredores acompanharem a corrida Se eles tiverem batido o carro Isso mesmo E é o seguinte Essa garagem Meu Ficou legal isso Muito, Bruno Olha só o que eu pus aí Muito bom Vamos fechar isso aqui Pra encerrar esse vídeo, ó Que maravilhosa Essa garagem Ótima a ideia do Bruno Pra encerrar esse vídeo Então, galera Tamo junto, beleza? Ajuda o Baby Rick doidão A bater dois milhões de inscritos Manda pra todo mundo Esse vídeo aqui, gente Isso aí É vídeo longo Que vocês gostam É vídeo longo Que vocês vão ter, né? É mesmo, Bruno? É isso aí, ó Manda pra mamãe Pra titia Pra vovó Pro amiguinho da escola Manda pra todo mundo Isso Bel, tenta construir Uma garagem dessa Bem legal também Depois E manda foto Pro Baby Rick doidão No e-mail Que tá aí na descrição Do vídeo Eu tô respondendo agora Só e-mail, beleza? E-mail no Instagram, tá bom? Pode mandar e-mail pra mim Então tamo junto, pessoal Deseja melhoras aí Com o Baby Rick doidão Nos comentários Que eu tô muito doitinho Meu Deus do céu Até a próxima Falou, valeu Falou Yey Tchau Legenda Adriana Zanotto